Gente, eu vou agora ao vivo para a redação do nosso Portal Dia falar com o nosso amigo Tasso Cruz, que é quem vai trazer para a gente detalhes desse portal que tem a cara do Piauí. Boa tarde, Tasso! Boa tarde, Valbert! Boa tarde a todos que nos acompanham! Um abraço especial para o Ezequiel, Valbert, que voltou de Minas falando ai! Ai, foi! Grande abraço para ele! Rapaz! Que boa! Um abraço, Ezequiel, rapaz! Valbert, a gente chega trazendo muitas informações importantes desta quinta-feira no Portal Dia e a gente começa falando sobre mais um julgamento polêmico do STF, Valbert. A gente falou recentemente sobre a descriminalização do porte de maconha para consumo e agora a gente traz mais uma decisão polêmica do colegiado ontem. O STF decidiu, Valbert, que as escolas têm obrigação de combater casos de homofobia, casos de preconceito de gênero dentro das escolas contra crianças, contra adolescentes e também contra professores. A decisão foi publicada pelo órgão ontem e, como eu disse, tem essa obrigação de combater eventuais crimes de discriminação por gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Valbert, além de bullying e piadas e discriminações de cunho machista. A decisão foi em um julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade. E o plenário, então, interpretou esse dispositivo do Programa Nacional da Educação, que estabelece essa obrigatoriedade. O relator foi o ministro Edson Fachin e ele destacou, Valbert, no voto dele, que as escolas têm obrigação em erradicar todas as formas de discriminação. Um tema polêmico que vem sendo discutido dentro do âmbito de orientação, quanto à questão de gênero, quanto a formas de educar as crianças nas escolas. Então, uma determinação importante que, agora, com repercussão geral em todo o país, polêmico, porque muitas vezes as crianças e os adolescentes ainda sequer têm formado, né, Valbert? Na cabeça, na ideia, alguns elementos quanto à identidade de gênero, mas está definido, mais um dever da escola, né, Valbert? E, Tassi, me tira aqui uma dúvida, meu irmão. O STF, ele sempre agiu dessa maneira ou isso está acontecendo de pouco tempo para cá em relação a essas decisões que, para a maioria do povo brasileiro, teria que começar a discussão no Congresso e só então o STF entrar em cena ou há muito tempo já vem esse tipo de decisão por parte do STF? Porque, assim, eu não sou muito antigo nessa área, passei a estudar um pouco agora e eu queria saber, porque, para mim, essa discussão teria que ser iniciada no Congresso. É verdade. É verdade. Queria que você me falasse essas questões aí. Eu tenho, Valbert, aproximadamente 16 anos, vou completar agora, de jornalismo e a gente acompanha há muito tempo essa situação e é mais recente, Valbert, o STF assumir pautas como essas, identitárias, questão de aborto, de maconha e agora também de identidade de gênero, várias pautas sendo avaliadas, o STF sempre foi visto como a corte, como o próprio nome diz, suprema, né? E, por isso, é a guardiã da Constituição. Em algum momento onde a Constituição estiver sendo desrespeitada, o STF atua como esse guardião. Mas é um embate que vai durar por mais bastante tempo, porque o Senado, a Câmara, os presidentes das Casas têm dado duras declarações quanto a essa possível interferência do STF no Legislativo. Os ministros do STF negam e nessa, então, foi uma ação direta de inconstitucionalidade que foi apresentada, mas os ministros alegam que temas como esse estão dentro da jurisdição do STF. E, Tassi, quanto isso, tem muitos projetos aí parados há 5, 10, 15, 20 anos e aí as pessoas esperando aí uma resposta, um resultado e processos lá parados a serem julgados e... Vou até citar um. A gente falou recentemente a redistribuição dos royalties de petróleo. Pronto, há 15, 20 anos, né? É, há mais de 15 anos parados. Na mão da ministra... Carmen Lúcia. Da ministra Carmen Lúcia. O Piauí teria cerca de mais de 2 bilhões de reais para receber, Valmet. Mas por um aliminar, tá? Pendurado por um aliminar, há mais de uma década não se decide, porque os estados que fazem parte de bacias petrolíferas, como o Espírito Santo e o Rio, amarram essa aliminar. Esse tema o STF não quer discutir. Mas outros... Não era um tema mais interessante, não era algo mais... Eu não vou dizer mais interessante, porque assim, tudo, né? Mas não era algo mais imediato ali para o STF discutir e chegar... Algo mais impactante. Impactante. Finanças. Isso. É. Gente, e atenção que tem muitos políticos aí se omitindo, viu, gente? Tem muitos políticos se omitindo e aí acho que tem que ser algo conversado e chegarem juntos a um denominador comum, porque uma decisão, eu acho que uma decisão dessa natureza, entre outras, jamais ela deve ser tomada de uma forma unilateral. É, verdade. Mas, agora então, as escolas têm essa obrigatoriedade e, claro, o STF vai se... Porque desse jeito vai mais nem precisar de senador nem de deputado. É, vai ficar só o STF, né? É, verdade, Valmet. Outra, agora falando de coisa boa, você gosta de viver em Teresina, Valmet? Você se sente bem na cidade de Teresina? Rapaz, eu gosto da minha cidade. Já tive a oportunidade para sair, mas resolvi ficar por aqui mesmo, tá? Só até porque era bem que Patimão. Aí eu fiquei aqui. É, eu também, Valmet. Me instalei aqui há mais de 12 anos. Você que é mineiro, né, Tarso? Sou mineiro, me instalei aqui, me sinto muito bem. Mas a gente traz uma pesquisa interessante que o Jornal Dia repercute hoje, o Portal Dia também repercutiu. A cidade de Teresina, Valmet, foi escolhida a 11ª capital do Brasil com a melhor qualidade de vida. Um estudo feito por uma instituição do exterior que mediu o índice, né, de... de qualidade de vida nas maiores cidades, chegou então a essa conclusão. Teresina aparecendo em 11º lugar entre as capitais, a 16ª melhor cidade do país. Para se viver, a gente vê aí a lista das principais cidades. Teresina, então, com a nota aí de 67,37%, aparecendo à frente de cidades importantes como Porto Alegre, Rio de Janeiro, João Pessoa, Fortaleza, Salvador e outros municípios. Destaque a 2ª melhor capital do Nordeste. E o estudo, Valmet, analisou vários elementos. Essa é a minha pergunta para você, meu amigo Tarso. Porque tem algumas cidades aí relacionadas que a gente vê elas de uma forma tão negativa na grande mídia e aí elas aparecem nessa pesquisa mostrando um outro lado. Eu gostaria de entender, meu amigo. Foram vários elementos analisados, cruzamento de dados com programas federais, Cade Único, matrícula de crianças em escolas, questões sociais, vários elementos foram analisados e, por isso, apontando Teresina, dentre os pontos fortes destacados pelo Instituto aqui, taxa de matrícula escolar, que é alta, direitos individuais, inclusão social, acesso à educação superior e, dentre outros pontos positivos que foram apontados nesse estudo que avaliou todas as cidades do país. Mas eu acho que uma matéria interessante, Valmet, que a gente vê tanta notícia ruim relacionada à nossa cidade, um preconceito tão grande do Sudeste e do Nordeste brasileiro, um estudo que nos ajuda. Claro, a cidade tem muitos problemas, problemas que precisam ser resolvidos, como todas as grandes cidades têm, mas um destaque como esse nos ajuda a sentir um pouquinho mais feliz aqui em Teresina. E tá, sim, Teresina, mas eu vi também aí outras cidades aí do nosso Nordeste, né? Sim, várias cidades. Fortaleza, Bahia, várias cidades do Nordeste. O Ezequiel mostrava ali na matéria as capitais, né? E, dentre as capitais, apenas a cidade de Aracaju, à frente de Teresina. E a melhor capital para se viver é Brasília, de acordo com o estudo, seguida de Goiânia. E a minha querida Belo Horizonte também aparece em terceiro lugar. Mas é uma matéria interessante que mostra como Teresina também é um bom lugar de se viver e de ser feliz. Estes e outros destaques passam pelo nosso portal dia na política, que você sempre pergunta. Daqui a pouquinho... Ah, tava respirando fundo aqui, só quer aguardar pra ordem, soltar um aí pra... Daqui a pouquinho, Valbert, vamos falar sobre uma chamada dura do governador Rafael Fonteles, que cobrou com a distribuição igualitária dos recursos da União, naquele projeto que deve ser votado no Congresso para a renegociação de dívidas de estados brasileiros. Qual o ponto, Valbert? O Piauí e o Tocantins, por exemplo, não devem nada pra União. E estados que devem 100, 200 bilhões terão condições melhores pra pagarem essas dívidas com a União. Ou seja, o bom pagador, aquele que não tem dívida, como o Piauí e o Tocantins, está sendo punido, porque o que tá devendo tá recebendo mais, tá recebendo incentivo. E daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes do que disse o governador Rafael Fonteles, do que disse o ministro Fernando Haddad. Vamos esperar que olhem melhor para o Piauí nesse projeto aí, Valbert. Tá, se eu não vou nem entrar nessa questão aí, porque... Enfim, valeu, meu irmão. Obrigadão, viu, Tassi? Um grande abraço a você, um grande abraço a todos. Um abraço especial ao Duduca, o irmão do Valmazinho. Pronto!